Música Oi gente, o vídeo de hoje é mais uma customização E a customização de hoje é uma coisa super fácil E eu acho que você vai amar Eu sempre digo isso em toda customização, em todo vídeo de customização Mas é porque, gente, eu sempre tento trazer as coisas mais fáceis E que fica mais legal pra gente customizar Vocês lembram quando ficou a febre da saia da marca John John? Vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem Essa saia ficou super famosa porque ela tem essas amassadinhas Esses shorts que são amassados assim, sabe? E aí eu dei um short aqui que eu queria fazer esse efeito de amassado Porque o efeito de amassado ele encurta o short Sem você precisar dobrar Então eu queria que o short ficasse mais curto Mas eu não queria dobrar a barra do short Deu pra entender? E eu fiz só na frente Mas quanto mais você faz, mais curtinho vai ficar Mais bonitinho vai ficar Então é bom sempre que você for fazer o amassadinho no short Você pegar um short mais longo Porque à medida que você amassa Você encurta o comprimento do short ou da saia Então é isso, gente Eu consegui fazer, vou mostrar pra vocês Esse aqui tá bem simples Mas eu prometo fazer outro com mais amassadinho Numa saia que eu acho que vai ficar lindo Então eu espero que você vai ver aqui no canal Outro vídeo de amassadinho que vai ficar mais bonitinho Porque esse que eu fiz foi o primeiro E eu fiz só três amassadinhos Então não ficou tão aparente que tá amassado Mas eu espero que vocês gostem mesmo assim Da técnica, tá, gente? Essa técnica você pode aplicar de várias formas Em calça, em short, em saia, tá? Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse short E eu espero que vocês gostem Então vamos lá Tchau 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 Então gente, é isso Eu espero que vocês tenham atendido É bem facinho Então comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha Que eu venho tirar pra você, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Da customização Se você gostou Clique em gostei pra me ajudar na divulgação Isso ajuda demais E mais importante do que você clicar em gostei É se inscrever aqui no canal, tá? Por aí você vai ver vários outros vídeos E nesse mês de julho, você já sabe Tem vídeo todo dia aqui no canal Então fica aqui comigo Porque eu sei que você não vai se arrepender, tá? Um beijo E até amanhã Tchau